Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Friend o caralho, cê me deu um soco seu filho da puta Errou Errou Vai tomar martelada arrombado Cê vai tomar martelada seu arrombado Cadê o rapala que cê me deu velho Ah é seu pau no cu Tu é brasileiro, tu vai ficar me batendo Sem dúvida Exatamente seu arrombado Exatamente Chega aqui vem na mão aqui, sai na mão comigo aqui seu arrombado Mano A bala que o cara me deu não ta aqui mais Velho Ele saiu com a bala no chão Eu peguei a bala mano Corri Que mega chão Oh triple kill Oh triple kill Godox E ai volta ai Rafa, Rafa, Rafa você ta bem meu parceiro Rafa meu parceiro Eu morri velho Não truta, não falhou mano, você ta com a UNR truta Você é um membro no horário meu parceiro Você mandou muito bem mano, eu vou rezar Vai com Deus Vai com Deus Rafa Vai com Deus Rafa